Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BA, mais um BDA! Hahaha, bastidores da Águia 4x4, BDA, seu canal de caminhonetes classe A, moçada! Temos automecânica voltada para a manutenção das brutas 4x4, moçada! E hoje, um vídeo, vamos mostrar a revisão de lubrificação de uma Hilux, a legítima 4x4, moçada! Aquela que quando você fala o nome, já vem na cabeça 4x4, você não tem dúvida que está se tratando de um caminhonete 4x4! Vamos lá, moçada! Então vamos! Como toda boa revisão de lubrificação, está sendo feita a troca do óleo do câmbio automático! Aí eu estava atendendo, vendo o barulho daquela outra Hilux ali, acabou de chegar aqui, que ela está lá na roupa do alimento, que ela lá! Vamos botar ela nesse elevador, até o pessoal tirou a Montana daqui, e aí o que aconteceu, moçada? O Eugênio já tirou o cárter fora para trocar, porque esse carro tem pressa, tem que sair ainda hoje! Aí o milionário agarrou na orelha e já partiu para o abraço, moçada! Aí moçada, como eu sempre falo para vocês, a importância da remoção do cárter! Estava bem sujo, os imãs, certo? Muito sujo! E está aqui, ó! O filtro do câmbio, pingando aí, filtro do câmbio automático, essa peça aqui, ó! Essa peça aqui, este componente aqui, ó! Certo? Parece uma chapa! Para você ter uma ideia, ó como é que o óleo está queimado! Olha para você ter uma ideia, moçada! Olha aqui a sujeira que está no filtro, ó! Olha a cor do meu dedo! Está vendo essa cor suja, acinzentada aí? Olha lá, ó! Os imãs estavam bem mais que isso aqui, ó! O milionário estava falando aqui, bem... Bem peludo mesmo! Então a gente tirou o cárter fora, tirou os imãs, aí você já conhece o serviço do milionário, né moçada? Olha aqui o milionário, aí ele, moçada! Milionária! Olha aqui a... O cárter já limpo, higienizado! O milionário já colocou os imãs, está colocando os imãs nesse mesmo momento, está vendo, moçada? Estes quatro imãs aqui, ó! Este, aquele e este... E este aqui! Estava os quatro, bem sujo, né, milionário? Estava bem, ele malha bastante preso neles? Bem sujo! Aí, ó! Ele dá aquele spray ali, aquele talento, moçada, ó! Ele limpa contato na borda! Para quê, moçada? Para tirar, desengraxar tudo, tirar todos os engraxantes, certo? Todo o material contaminante, para na hora que ele colocar junto aí, já sentar perfeitamente junto, beleza, moçada? Então, aí, ó! É que não deu para mostrar o cárter antes, né? Para fazer aquele antes e depois! Mas estava bem sujo, óleo bem contaminado! É vocês olharem aquela parte do cárter ali, que fica embaixo, fica aqui dentro, né? O filtro fica aqui dentro! Imagina como estava isso aqui! Como estava isso aqui, ó! Imagina como que poderia estar lá! Olha aí! Essa sujeira! Daqui a pouco o milionário vai tirar o filtro e a gente vai ver o óleo que fica preso aqui no filtro! Beleza? Sai, Lucas, moçada! Chegou na hora que eu tinha começado o vídeo! Aí, o Vitor saiu com o cliente, o dono, inclusive... Estou até com a mão suja, moçada! Deixa eu limpar a minha mão aqui! Ó, moçada! Junta original! Tá vendo, ó! Como eu falei para o cliente, vamos colocar tudo original do seu carro, ó! Junta original aí, ó! Gasquete Oipan! Muito bem! Junta original! Toyota! Made in Japan! Vamos dizer, China! Aí, o dono desse carro aqui, moçada, dele é de vela, cidade próxima aqui, e aí ele tem que fazer umas compras, comprar algumas coisas, uns insumos para a empresa dele lá, e aí eu falei, não, o Nino leva o senhor lá no centro e o senhor deixa o carro aqui e a gente vai fazendo, então por isso que o Eugênio pegou e mandou bala nele, para a gente já fazer, dá tempo de fazer ainda hoje, tem que ser para hoje esse carro, tem que ser para hoje. Então a gente já está vendo aqui, ó, o talento milionário, eles fazendo a instalação do carro aqui, beleza, moçada? Então é isso aí! BDA 4x4, seu canal Crassiá! Olha aí a Hilux Cinza, moçada! A Hilux Cinza e a prata são as mais bonitas, né? Fala a verdade! Top, né? É isso aí, moçada do BDA! Aí, moçada, o milionário está removendo o cárter! Errou! O famoso Eugênio milionário, olha esse detalhe, moçada, que eu sempre falo, na troca de óleo, não cansa de repetir, olha a quantidade de óleo que sai quando, que fica presa em cima do filtro, ó! Aí vocês tem a base do óleo, como é que estava queimado! Dá uma olhada, moçada do milionário, vai soltar o filtro ali, ó! É a quantidade de óleo que vai sair! Olha o olhar dele, moçada! Só o olhar daqui, ó! Olha a concentração! Olha a perícia, moçada! O olhar de quem sabe a responsabilidade que tem! Olha aí, moçada! Olha a quantidade de óleo queimado, ó! Olha aí, moçada! Vocês viram aí? Enquanto desceu de óleo queimado aqui, ó! Olha aí no coletor, ó! Agora vamos instalar o filtro novo! Aí o milionário garra na orelha ali e faz aquele, daquele talento, moçada! Olha lá! O spray limpa o contato! Tá limpando a borda ali, ó! Onde vai a junta! Porque o limpo o contato, como eu sempre falo, moçada, ele é desengraxante, tá? Ele desengraxa o alojamento ali, a base! Pra quando a junta assentar ali, ela já fica... Já vai ficar... Olha lá! Tirando o resíduo do silicone antigo, moçada! Tá lento, né, moçada? E o donato também tá no capricho, ultimamente! Olha o olhar, moçada! Não veja esse olhar! Olha! Olhar de concentração total! Compenetrado, moçada, esse olhar! Sabendo que... A responsabilidade que ele... Que ele... Que ele assumiu, moçada! Olha ali, isso é um menino de ouro, meu Deus do céu! Aí remove toda a silicone velha ali, tudo que tiver de resíduo, alguma coisa, pra fazer uma junta perfeita, moçada! Olha lá, a junta... A junta nova já está no cárter, tá vendo aqui, ó? Junta nova no cárter, prontinha! Só pra encaixar no lugar! Tá aqui a junta velha, ó! Já foi tirada! Já foi removida essa junta velha aí, ó! Então, junta velha removida, junta nova aqui no jeito, os imãs limpíssimos, aqueles limãs no talento, moçada! E é isso aí! Milionário, acabou de tirar algum resíduo sólido ali, novamente ele vem... Passar o limpo contato aqui, ó! Pra tirar qualquer outra... Outra substância que possa atrapalhar a vedação total da junta ali no... Na carcaça do câmbio ali... Aí, moçada do BDA! O filtro do óleo do câmbio trocado, ó! Ó o filtro novo aí no lugar! Certo! Tranquilo! 100%, beleza? Ó o filtro velho aqui no coletor! Então, já vamos fazer, ó! O cárter tá ali! Junta nova, lavado, montado! Vamos já montar aqui, beleza, moçada? E colocar pra começar a diálise do câmbio! Moçada, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma dica de 1 milhão de dólares! Escuta esse barulho aqui na Hilux, ó! Escuta! Roda aí, menininho chinês! Escutou? Ó! Aí, ó! O barulho é bem aqui, moçada! Bem aqui, ó! Bem aqui assim, ó! Passa um spray de graxa branca aqui e mostra o assunto! Vai lá, menininho chinês! Esse aqui também, moçada! Ó, escuta o barulho! Ó! Tá uma correria agora de tarde, moçada! O pessoal lavando as peças ali! É... Ó! Nessa caminhonete vai ser feito o balanceamento de rodas, certo? Olha lá! O nosso balanceador lavando os pneus pra fazer o balanceamento, moçada! Olha aí, ó! Lavando os pneus, moçada! É diferenciado aqui, né, não, moçada? Capricho é outro nível! Ó! Passou a graxa branca, moçada! Olha lá! É graxa branca mesmo! Olha lá! Graxa branca, viu? Ó! Parou o barulho, ó! Beleza? Desse lado, menininho chinês! Vai passando aqui! Ó! Ó! Ó o barulho, moçada! Escuta o barulho, ó! Olha lá! Essa gemidinha, tá vendo? Muito bem! Spray de graxa branca! Olha lá, moçada, viu? Parou! Parou o barulho! É o menino chinês tirando o barulho do carro do cliente ali! E claro, moçada, esse carro vai fazer alinhamento e balanceamento! Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma engraxada nele! Engraxar graxa azul, moçada! Dá um talento no cardan! O cliente aqui, lá vai o menino chinês buscar a máquina! E desse lado aqui tá um milionário, agarrado na orelha, instalando o cárter, ó! Eu não troquei os parafusos, tá só lavei! Ah, moçada! Olha aqui! Ele lavou os parafusos do cárter, moçada! Dá uma olhada! Olha o capricho do milionário, moçada! Pra fazer serviço! Impressionante, né? Olha aí! E vou resumir com duas palavras! Parabéns! E aí, moçada, ó! Cartelinho, olha os parafusos, moçada! Limpinho, ó! Você trocou esses parafusos, milhada? É parafuso novo! Não, só lavei, hein! É parafuso novo, não pode não! Aí tá muito limpo! Só lavou, moçada, olha aí! Olha aqui! É muito capricho, moçada! É muito capricho! E voltando aqui, ó! BDA dupla, hein! Duas Hilux, uma cinza e uma prata! Ó o menino chinês! Com a nossa nova máquina de engraxar, moçada! De pedal, ó! O mecânico engraxa sozinho, ela! Ó! Muita categoria, né não, menino chinês? Olha a cara dele, está de alegria! Ó! Olha lá, a graxa! Viu, ó! Saiu! Tchan! Aí, moçada, ó! Graxa azul, ó! Não se esqueçam disso, moçada! Vou dar uma graxa azul aqui na entrada! Ah, né? Nós temos graxa azul verde aqui! Bom, essa graxa que estava na vitruzeta! A nossa entrou azul! Expulsou aquela velha ali, entendeu? A nossa azul, ó! Ó o biquinho aí, ó! Graxa azul do biquinho aí, tá vendo? A nossa, vocês sabem! Graxa azul, protocolo águia! O que foi que a gente quer... O que foi que a gente quer... O... Então, moçada? Eu tô... Esse cliente aqui deixou o carro aqui, eu falei pra ele, não, vou fazer um vídeo especial! 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 essa vozinha aí tá rindo aí né milionário não sei o que aconteceu comigo agora falhou alguma coisa aí falhou respeito então moçada, essa caminhonete aqui é a primeira vez que o cliente tá vindo aqui por indicação né do Jeep Club de Vera aquele abraço aí pro pessoal do Jeep Club de Vera aí, beleza? a galera lá todo mundo aí eu falei pra ele, não, vamos fazer vamos fazer um vídeo de fechar pro seu carro mas nisso chegou, vamos tá fazendo o vídeo dele chegou aquela caminhonete ali a outra pra mexer em barulho ali, meio de balanceamento eu fui atender, o milionário já tirou o cárter mas aqui ó tava tentando fazer um vídeo top das duas aí ó vídeo BDA duplo duas Hilux uma prata e uma cinza fala aí nos comentários qual que você prefere aí moçada do BDA beleza? beleza? é isso aí aí moçada do BDA seguindo aqui na revisão de lubrificação da Hilux troca do fluido de freio esse processo hidráulico moçada é sempre bem parecido né tá aqui ó a sangria tá aberta aqui certo? e aí você vai dar a gente sangrando aqui e faz isso nas quatro rodas e troca totalmente fluido, beleza moçada? vai colocando aqui, sangra lá coloca aqui, sangra lá tranquilo? é isso aí então ó a óleo da direção foi trocado já ó, tá vermelhinho aqui o milionário já fez aquele procedimento que vocês conhecem ó óleo da direção trocado muito bom moçada do BDA é isso aí aí moçada começou a diálise olha o óleo preto que tá saindo aí do do câmbio, tá vendo? a gente tá fazendo diálise aí agora aí ó óleo novo já tá entrando ali tá vendo? óleo novo a gente abastece por ali e vai saindo queimado aqui ó quando sair limpo aqui tá pronto olha quando esse óleo tá saindo na primeira mandada ó preto, tá vendo? daqui a pouco a gente vai ver o o óleo é trocado é isso aí e aqui ó o milionário vai abastecendo já óleo novo o nosso fluido especialíssimo Repsol moçada a gente abastece o câmbio quando esse óleo sair limpo aqui na frente aí tá 100% trocado entendeu? 100% trocado não tem como o câmbio automático só tem um sistema de lubrificação se a gente tá soltado liberou aqui o retorno que aqui ele tem um radiador de óleo no câmbio, certo? um radiador de óleo no câmbio dentro do radiador de água olha lá ó o óleo vai ser preto novamente já começou a limpar já começou a limpar já começou a limpar vocês viram aí? já começou a limpar aí a gente tá usando o óleo Repsol pega o óleo aqui no no galão de 60 litros óleo sintético viu moçada RP Matic 6 sintético pode puxar a ficha técnica esse óleo na internet aí ele tem toda a ativação que a Toyota pede pra óleo de câmbio automático esse óleo que tem a gente reabastece 2 litros lá agora na bomba abastece 2 litros ali na bomba e agora olha lá repõe 2 litros tem que ser arraba começou aí o óleo agora coloca 2 litros aí moçada quando começa a diálise aí tem que ser feito até o fim até a hora que que ficar limpo não pode fazer fazer pelas metades entendeu? e outra moçada quando você tira o cárter e tira o ímã fora lava os ímãs coloca o filtro novo vai menos óleo pra limpar tá? eu vi umas pessoas trocando óleo aí com 17 litros com mais litros por quê? porque as vezes não lava o ímã não tira aí acontece aquilo de ficar aquela sujeira do ímã do filtro já vai contaminando óleo novo ó ó ó lá moçada aí ó limpinho ó já tá saindo limpo moçada o milionário só vai acabar de dar um enxágue agora tá quase milionário aí eu vou colocar mais uma troca ele vai fazer mais uma troca pra ter certeza que sai limpo aí tranquilo moçada eu volto a eu volto a falar pra vocês esse óleo Repsol aqui ó tem a carga de aditivos da Toyota da Mitsubishi da Chevrolet da Nissan da Ford de todos moçada o que precisar da carga de aditivação esse óleo tem aí ele vem nesse recipiente 60 litros essa bomba também a Repsol fornece e a gente põe num vasilha graduada ali ó de 2 litros e vai de 2 e 2 tira 2 coloca 2 moçada beleza aí moçada câmbio abastecido certo o câmbio tem óleo você começa a adiar novamente compara aí agora o óleo que tá saindo porque o primeiro que saiu aí moçada ó nem o fim tá vendo aí aí pronto milionário agora só completar moçada pronto agora tá feita a troca do óleo do câmbio automático beleza agora só completar vocês viram aí moçada troca 100% ali é o retorno do câmbio todo o sistema modificação do câmbio passa por ali ali tá o radiador de óleo dentro do radiador de água quando sai ali limpo daquela forma que vocês viram agora aí em tempo real como eu falo o óleo tá sempre sendo trocado agora como ele tá fazendo ele tá colocando mais dois litros pra completar depois vai mais dois litros enfim aí depois certinho vai vamos ver quantos litros vai ser feita essa diálise aqui beleza moçada agora vai completar vai fechar o retorno aqui e aí só sangrar é só esperar esquentar pra botar no nível e corrigir o nível beleza moçada então é isso aí então a caminhonete revisão de lubrificação direção trocada fluido de freio tá trocando e olha lá mais um um tanto vai botar no câmbio pra acertar o nível moçada é isso aí milionário garrado na orelha do câmbio na orelha moçada olha aí nota 10 eu falo nota 10 moçada que uma professora minha falava assim nota 10 pode ver lá no facebook que ela tá lá a professora ela falava nota 10 que ela era do sul nota 10 aí ó milionário tá nota 10 hoje moçada olha que beleza é isso aí moçada do BDA tá gostando do nosso trabalho tá gostando da nossa forma de trabalhar nunca viu trocando óleo de câmbio automático dessa maneira traga seu carro aqui vamos fazer uma avaliação pra você óleo de seu câmbio automático essa caminhonete moçada tá com 99.924 vocês sempre me perguntam a quilometragem né aí ó 99.924 ou seja esse câmbio esse óleo aí andou quase 100 mil quilômetros o cliente deu essa caminhonete zero quilômetro beleza então muito bem moçada revisão de lubrificação na Toyota Hilux do BDA Correria santa moçada hoje aqui ó, agora uma Hilux preta aí no elevador, vamos ver freio, bieleta, suspensão, mais algumas coisas E o milionário tá ali agarrado na orelha, fazendo a troca do fluido de freio dessa Hilux Agora ela tá funcionando, certo? Ela tá funcionando pro óleo do câmbio esquentar E a gente vê o nível, tem que ver o nível com óleo quente, beleza moçada? Foi trocado óleo da caixa de transferência, óleo diferencial dianteiro e óleo diferencial traseiro moçada Ó o óleo do câmbio aí ó, olha a cor do óleo do câmbio, vocês viram como ele sai 100%? Saiu limpinho na ponta ali, aqui ó pessoal já montou a frente né, mas é nessas mangueiras aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver uma posição Bom, tá com o pé de ar, não dá pra mostrar mais Mas é ali ó Hoje tá naquela correria, o Vitro tá com o pessoal dono desse caminhonete lá no centro E eu fui buscar, fui lá buscar aquela caminhonete lá no centro também O cliente veio aqui e deixou ela aqui e fui levar ele lá Enfim, correria santa moçada É isso aí BDA o seu canal de caminhonetes classe A Moçada do BDA, estamos partindo, estamos chegando no término da revisão de lubrificação dessa Toyota Hilux E aqui moçada, a gente não filmou antes, mas eu mostrei pro cliente, fiz um teste pra ele com essa caneta Nós temos a caneta de teste de fluido de freio, certo? Ela tem uma escala de LEDs aqui Verde tá ok, amarelo tá quase na troca, se der vermelho aí tem que trocar, beleza? A gente já fez a troca moçada, colocou o nível certinho O milionário vai colocar pra gente ali Pra gente ver como é que tá Agora com óleo novo que a gente acabou de colocar, moçada Olha lá O LED verde, tá vendo ele aí? Pera aí moçada, agora com o celular novo Dá pra desligar o farol sem desligar pra gravação, ó Vou desligar o farol Aí moçada Aí o LED bem visível agora, vai mano Coloca no fluido Olha lá moçada, ó Colocou no fluido Tá vendo? Liga de novo, isso, coloca no fluido Aí moçada, verdinho O cliente eu fiz esse teste pra ele Com o fluido antigo E ficou vermelho Ele falou, não, pode trocar Então ó, foi feita a troca Agora tá aí no No grau, beleza? Vamos ali ó gente, naquela caminhonete ali agora Só fazer um teste ali Pra ser o cilindro Tá Vamos nessa aqui moçada Pra mostrar pra vocês Como é que acende a luz do Ó, vamos nessa tritão aqui ó Aqui moçada, ó Vamos ver nesse fluido aqui ó Vou desligar o farol novamente Agora o nosso Nossa câmera agora é style Vou desligar o farol Olha lá Ó o LED Ó Deu quase contaminado aí, viu? Ó Aumentou um pouco a contaminação Quase na hora de trocar Beleza moçada do BDA? É isso aí Agora vamos ligar o farol de novo Ah moçada E aí, a imagem melhorou? O que vocês me falam aí? Dá bicada nesse lá Aí moçada Vamos fazer a troca agora Do filtro de cabine Dessa Hilux aqui Da lubrificação Ó milionário Tira o Porta luva Remove a tampa Do filtro E tira o filtro Olha aí moçada Olha Faz aquele Olha aí moçada Tá vendo? E olha Presta atenção nesse filtro Moçada Na estrutura dele Tá vendo? Como é que é fininho Vou mostrar o nosso Daqui a pouco Pra vocês ver a diferença Maravilha Bate aquele ar aí Vira a poeira aí Moçada aqui Saiu dos dutos de ar aí Pois é Agora vamos lá moçada Olha Segura aqui pra mim Ó moçada Olha esse aqui O filtro tava na cabine Certo? Ele tem essa parede dura Aqui Somente de um lado Essa estrutura Certo? O nosso tem nos quatro lados Ó A estrutura E você vê o nosso papel Moçada É Olha só a parede Certo? E olha a paredinha Comparado com esse aqui Olha as duas paredes Ó Olha aí a diferença E esse cinza aqui Do nosso filtro É de carvão ativado Essa função do carvão ativado É eliminar pequenos Outros de atmosfera Entendeu moçada? Então é isso aí Ó Filtro E o nosso Vai colocar aqui agora Vou colocar lá dentro Agora Isso aí moçada Do BDA Olha moçada Mostra aí a tampinha aí Gente pessoal Ó Tampinha lavada E aí ó Tampinha lavada Naquele talento Moçada Coloca a tampinha Coloca o porta-luvas Pronto Trocado Serviço trocado E finalizado Moçada Serviço trocado E finalizado E aí gostou Da nossa forma de trabalhar Nosso protocolo De troca de óleo de câmbio É assim que a gente faz aqui moçada Em todos os veículos Que precisam trocar Óleo de câmbio automático Esse é o nosso protocolo Beleza? Se você gostou Traga seu veículo aqui Sem compromisso Beleza moçada? E assim Nós encerramos mais um BDA Seu canal de caminhonetes classe A E não podemos terminar um vídeo Sem a mensagem das gêmeas Gente O canal de caminhonetes Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece de dar o seu like Se inscrever Se inscrever no canal E deixar o sininho Beijo e um abraço Tchau Tchau Não, meu coração Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau